Enquanto a Lívia tira a poeira da sala, a Kátia lava a cozinha. Tudo é bem dividido entre elas. O que ela faz melhor, eu passo para ela. E o que eu faço melhor, ela passa para mim. Trabalhar em dupla garante a agilidade do serviço. Desse jeito aqui fica muito mais fácil. Uma lava o pano, tosse e entrega para você. É verdade, fica bem mais fácil mesmo. A gente faz a necessidade do cliente rápido, não fica o dia todo. Se tem qualquer desavença, passa despercebida. A coisa é muito harmoniosa. Eu não saberia te dizer quem faz o que. Eu sei que se elas têm alguma desavença, eu não percebi. O bom de serem irmãs é a liberdade que elas têm uma com a outra. E a vontade de crescer juntas. Que é crescer nessa área, na área dos serviços. E vocês virarem patroas. Isso, com certeza. É preciso muita cumplicidade. Para além de compartilhar o dia a dia em casa, ainda trabalhar junto. E além de cumplicidade, é preciso organização. De acordo com o IBGE, 90% das empresas brasileiras são de origem familiar. E as que dão certo são aquelas em que os parentes aprenderam a lidar com o dinheiro de forma profissional. A primeira lição é separar as contas pessoais das contas da empresa. É definir uma remuneração fixa para cada membro da família, para que não haja um avanço no caixa da empresa quando houver alguma necessidade. Desde que optaram por abrir o próprio salão há dois anos e meio, os irmãos Hugo e Hélio só prosperaram. Deu certo porque eu tenho uma habilidade muito boa com a parte financeira, estratégica, investimento. Ele é muito bom em social, em relacionamento, pessoas. Então, sim, eu falei, cara, eu vou cuidar do que eu sei e você cuida do que você sabe. Um completa o outro. Aqui, a mãe é funcionária deles. E ninguém mistura as coisas. Aqui dentro a gente chama ela pelo nome, que é a Suelita, né? E fora é a mamãe. Quando tá fora daqui, né? Eles começam a me chamar Suelita, esquecem como é Suelita. Eu falo, não, aqui dentro de casa é mãe. Eu quero que me chame de mãe. São raríssimas as vezes em que ela precisa usar do poder de mãe. Às vezes eles ficam lá em testes, começando, meio que enrolando. Aí eu vou lá e falo pra eles, olha, aqui eu uso a autoridade de mãe, ó. Vai lá, me obedece agora. Eles funcionam como uma engrenagem perfeita. Sintonia em casa e nos negócios. Não teria outro sócio melhor pra você? Não, de hipótese alguma. É esse aqui, pronto? Não, é ele. E você? Eu também, meu irmão, pra mim, eu vou com ele até o fim e meu sócio. Perfeito. Perfeito, tamo junto.